Vani Music, o céu é o nó que nos sempre Pro Rasta Run that up, Recon Yeah, yeah, Budi Records, Josef Andro Broga Music Nova Life, somos todos zebra Vambassar, let's get it, get it, let's get it Vambassar, vambassar, vambassar Do jeito que o meu flow me cuia, tipo na igreja, digo hallelujah Dos pontos que vieram do nada e hoje em dia é só falado na rima Epa, Ipa, Rolante e R da dupla vieram com o novo sistema Em anos atrás, em 2013 e 2014 fundamos a linha Fundou um novo tema que fala do R e do J, sumário em zebra Novo projeto Winno e Veja, ey, porque aqui tu apanhas queda É preto e branco tipo zebra, verde pra voz, verde pra voz Vambassar, 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 vambassar Vambassar, 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 vambassar Eu chamo a TI só falta você O pior de tudo possa acontecer Nós tamo na estrada procurando pão Com motivação, mando café tão Nunca foi limão, pergunta saborosa ou manússima É tudo brincadeira mesmo com derrota Sou do parça, não mudei pra o real Madi Quem meter branco e branco também zebra Vou levar meus bruns comigo no céu Quem meter branco e branco também zebra Quem meter branco e branco também zebra Vou levar meus bruns comigo no céu Quem meter branco e branco também zebra Quem meter branco e branco também zebra Quem meter branco e branco também zebra Vou levar meus bruns comigo no céu Sim, segurança, vambassar Vambassar, vambassar, vambassar Vambassar, vambassar Vambassar, vambassar, vambassar Vambassar, vambassar, vambassar nos post, ou jota me encontra se encontra que as vezes me assusta ta tipo nas gruta encontrei uma branca eu sou um preto namoro com branca por isso que agora sou zebra somos preto e branco zebra zebra eu não voto não se ilude porque aqui ninguém acude luta de elefante contra elefante quem será ferido ou gabi viram como ovos fixe pensaram que um gajo morre né vambassar let's get it quem meter preto e branco tamem zebra voile vamos ver os comigo na selva quem meter preto e branco tamem zebra voile vamos ver os comigo na selva vambassar 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 pro rasta vambassar 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 vambass